Beto Pandiani e Igor a bordo de um catamarã atravessando o Oceano Atlântico. 30 dias de muita aventura e você vai conferir isso tudo com exclusividade a partir de agora aqui no Nautica e Companhia. Meu nome é Beto Pandiani, eu sou velejador e esse aqui é o picolé, o meu cachorro. Então nós vamos atravessar da África para Santos num catamarã, quer dizer, o picolé é o nome do meu barco e o meu cachorro também. O picolé ficou pronto na Alemanha essa semana e é um catamarã de 24 pés de carbono. É um barco sem motor, sem cabine, aberto e a ideia é passar quase um mês a bordo desse pequeno catamarã entre a África e a América do Sul. No dia 20 de março, o catamarã de Beto Pandiani partiu da cidade do Cabo em direção à Ilha Bela. A bordo estavam dois velejadores experientes, Beto Pandiani e Igor Belli, prontos para enfrentar uma viagem de 30 dias pelo Oceano, que separa o Brasil da água. O Igor é o meu companheiro de viagem, é um francês de 28 anos, ele mora na França e ele nasceu num veleiro chamado Cotique, nas Ilhas Reunião do Oceano Índico. Ou seja, ele passou grande parte da vida dele flutuando. Nós dois fazemos uma super equipe, porque eu já fiz seis viagens e tenho mais ou menos 50 mil quilômetros já em catamarã sem cabine. Começa a travessia do Atlântico. Uma jornada de 5 mil milhas náuticas, equivalente a 9 mil e 200 quilômetros, sem escalas, em um barco sem cabine, nomeado Picolé. Essa vai ser a minha sétima viagem, a última que eu realizei foi do Chile para a Austrália, foram 71 dias, 71 noites. Para viabilizar o projeto, foram arrecadados mais de 160 mil reais. Minha ideia é a seguinte, de Cape Town a Santos, são 3.600 milhas. E eu queria, de alguma forma, convidar vocês para participarem doando uma milha. Ou seja, se 3.600 amigos doarem uma milha, a gente consegue terminar de viabilizar esse projeto. E de uma maneira simbólica, a gente vai levar os amigos a bordo. Porque todo mundo que colaborar vai ter o seu nome registrado e vai estar dentro do barco, atravessando o Atlântico com a gente. Parte do dinheiro veio pela internet, através de um site de financiamento coletivo. Beto acredita que as 337 pessoas que ajudaram a encher o pote de recursos para a viagem, certamente vão compartilhar tudo o que ocorre durante os 30 dias de aventura. O valor de cada milha são 50 reais, então vocês podem colaborar com uma milha, duas milhas, dez milhas, enfim. Estão todos super à vontade para colaborar com a travessia do Atlântico. O catamarã tem internet via satélite e a travessia pode ser acompanhada em tempo real, através do site Travessia do Atlântico. Além da posição exata do catamarã picolé, você também pode acompanhar os posts dos velejadores e as fotos da viagem. Na primeira parte da jornada, o picolé passou por uma rota utilizada por cargueiros, que abastecem portos da Ásia e da África. A dupla teve que se revezar à noite, para evitar o choque com as grandes embarcações. Para piorar, a variação dos ventos e as ondas provocadas pelos outros barcos sacudiam o picolé, o que deixou os velejadores enjoados. A travessia do Atlântico, que conta com apoio de mídia da Abril Digital, já percorreu mais da metade do percurso. E se tudo correr bem e os ventos ajudarem, o picolé deve chegar em Ilha Bela na segunda metade de Abril. E o Náutica e Companhia de hoje fica por aqui. E o Náutica e Companhia de hoje fica por aqui. Estamos em mais um Rio Boat Show, cobrindo todo o evento e todas as novidades do mundo náutico, com exclusividade para vocês. Programa Náutica e Companhia, aqui na TV Com, às 9h30 da noite e nos horários alternativos. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Um abraço e até semana que vem, com muito mais mar para vocês. Beijo do Mané! E aí 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 E aí